Olá, meu nome é Andressa Aquino, eu sou médica veterinária, sou doutoranda do Departamento de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, eu sou sobre orientação da doutora Eveliz Oliveira Telles e da Maria Tereza Bonilha do Instituto de Saúde e o propósito da minha tese é identificar quais seriam os componentes, os influenciadores do nosso comportamento em relação à segurança ocupacional. Esse trabalho surge para identificar e construir uma ferramenta que seja capaz de diagnosticar como está a nossa cultura de segurança e evitar com isso problemas futuros. Então, esse trabalho tem a inspiração, a influência de trabalhos que já estão sendo realizados no mundo, tanto no ambiente industrial quanto no ambiente acadêmico. Nós observamos desastres, como o desastre de Chernobyl, que levou centenas de pessoas à morte, não por falta da tecnologia, das ciências naturais, do sistema de segurança que foi implementado, mas por falta de olhar outros contribuintes que também estariam afetando o comportamento. Isso nós observamos também no ambiente acadêmico, na Universidade do Texas Tech, na Universidade da Califórnia, que em 2009 e 2010, respectivamente, tiveram acidentes que, apesar de terem uma infraestrutura boa, apesar de estarem implementando o sistema de segurança, tiveram acidentes, porque não estavam com olhar sobre outros contribuintes que são essenciais para a nossa tomada de decisão em relação à nossa segurança. Então, esse trabalho tem essa influência e nós que nós queremos contribuir com essa ciência, que nós precisamos avançar para que nós possamos reduzir os riscos e das pessoas se envolverem em acidentes, em desastres, que esse é um dos objetivos da ONU. promover, é o terceiro objetivo, promover a saúde, o bem-estar das pessoas, reduzindo os riscos delas se envolverem em acidentes.